Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Não é todo dia que a gente tem um brasileiro jogando contra a elite do xadrez mundial E isso aconteceu e eu vou mostrar pra vocês o nosso brasileiro lá de Itajaí Um jogador forte, jogador de torneio, é o Gustavo Henrique Soares Aqui ele tá jogando então contra o Ricardo Nakamura Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida Galera, uma partida que foi jogada aí no chess.com em 2019 Com ritmo de jogo 3 mais 0, é 3 minutos pra cada jogador pra partida inteira Um nada de acréscimo, nenhum segundo de acréscimo Partida dificílima, a gente tem o Gustavo aqui Um jogador que tava na época com 2 mil de rating Aqui um jogador forte e lá em Itajaí também ele é um jogador que costuma ganhar muitos torneios e tudo mais Vamos dar uma olhada então Aqui o Gustavo abre a partida com o Piondama D4 Nakamura responde com G6, C4, Bispo G7 Cavalo C3 e aqui C5 já A defesa Piterodátilo tem esse nome aí na defesa moderna Esse lance aí com C5 D5 avançando, Bispo por C3 Aqui uma variante jogada e muito curiosa Onde as pretas já trocam o poderoso Bispo aqui pelo Cavalo Aqui B por C3 e seguem aqui com F5 A Dama em C2, Cavalém F6, Cavalo F3, D6 Bispo G5 desenvolvendo peças Aqui Dama foi pra casa de A5 Pressão no Piondo C3, Bispo por F6, E por F6 E aqui E3 possibilitando o desenvolvimento aí do Bispo de Casas Claras Cavalo D7 foi jogado Bispo D3 O Cavalo foi lá pra B6 Pressão no Piondo C4, Rock, Bispo D7 desenvolveu aí Completou o desenvolvimento das peças Nakamura Cavalo Manobra agora pra casa de D2 Traz mais uma proteção aqui pro Pion Aqui temos Dama em A4 Nakamura Perdão Propõe trocas aqui E agora Dama por A4, Bispo por A4 e Torre de F em C1 Foi jogado então aqui pelo Gustavo É curioso esse lance aqui A gente em geral quer ir lá pra coluna B Mas de fato aqui a gente vai ver o que vai acontecer É um lance bem curioso aqui Bom, você tem que jogar rápido Torre de F em C1 aqui Tem que jogar... Ah, talvez com ideias de jogar Bispo C2 É, eu acho que é isso Rei F7 foi jogado Bispo C2 exatamente Bispo D7 E agora A4 aqui Avançando na ala da Dama Indo pra cima aqui do Nakamura Cavalo C8 foi jogado E agora A5 Tirando aí, restringindo os saltos do cavalo Tentando tornar B7 um alvo Aqui Cavalo E7 E agora Torre de A em B1 Pressionando o Piel Torre de H em B8 Nakamura teve que se defender Torre B2, B6 O Nakamura não vai esperar o Gustavo aqui dobrar as torres Ele já tenta trocar algumas peças Torre de C em B1 veio de qualquer maneira E agora o peão tá cravado Se não tá caindo a torre aqui em B8 Pressão total pra cima do Nakamura Cavalo C8 foi jogado se defendendo F3 E agora a torre B7 Preparou pra dobrar Rei F2, torre C7 Torre em A1 E aqui a torre sai lá pra casa de B8, né? Então por enquanto o cavalo tá aqui tentando segurar tudo Também protegendo aqui os peões Torre de A em B1 foi jogado Mais uma vez cravando aí o peão Torre em A8, torre em A1 E aqui o Gustavo vai ficar feliz Se repetir lance e empatar Afinal de contas é o Nakamura, né? Um dos melhores jogadores do mundo Aqui a partida seguiu com A6 E agora A por B6 Então capturando aí o peão Torre B7 O Nakamura vai pra cima do peão de B6 Torre de A em B1 Protegendo a torre de A em B8 O Nakamura quer o peão dele de volta Torre A2 Ataquando agora aqui em A6 E torre por B6 Protegendo lá o peão de A6 E recupera o peão aqui o Nakamura Torre B6 Torre B6 E agora E4 Vambora Por enquanto foi bem Aqui o Gustavo foi bem na abertura Tá indo bem no meio-jogo A gente tá quase indo aqui pro final Tá passando bem pelas etapas Aqui o Gustavo E tudo com muita rapidez F por E4 Foi jogado Cavalo por E4 F5 Atacou o cachorro Cavalo G5 Cheque Rei G7 Agora Rei E3 Melhorando a posição do Rei Cavalo E7 Bispo em A4 Propondo trocas H6 Expulsando o cavalo daí Bispo por D7 Aqui um pouco de tática Aqui que você escolhe fazer Ele decidiu capturar o bispo E agora caiu o cavalo H para o G5 E a gente tem esse final Então Bispo e torre Contra Torre e cavalo Olha que final difícil Aqui muito interessante Bispo E6 Foi jogado Rei F6 E agora G4 Atacando aí o peão de F5 Temos F4 Cheque Rei D3 E agora o cavalo manobra Para C6 Interessante O Nakamura não pendurou o cavalo Ele tá propondo trocas E o Gustavo aceita D por C6 Agora cai o bispo Rei por E6 Trocaram Esse peão ficou enfraquecido E agora Torre 2 Cheque aqui pelo Gustavo Jogando o Rei para longe Olha que legal esse lance Porque o Rei agora Não pode encostar no peão Rei F7 Foi jogado E agora C7 Avançando o peão Vai conseguindo seus recursos O Gustavo Torre C6 Atacando o peão E agora a Torre A2 Uma maneira de ter uma compensação Pelo peão Que tá caindo Torre por C7 Foi jogado Torre por A6 E agora a pressão aqui no peão de D6 Torre E7 O Nakamura faz a coisa certa Nunca colocar as torres em finais Para ficar se defendendo Busca atividade Vai para o contra jogo Torre por D6 Foi jogado Capturando o peão Mas agora a Torre E3 Cheque Rei D2 E Torre por F3 Nakamura já tem o peão passado É perigosa a posição Torre D5 Atacando agora dois peões O Nakamura segue agora Com o Rei F6 Torre por C5 Torre H3 E galera Impressionante A gente já tá no lance 48 né Chegar no lance 48 Com 3 minutos no relógio E ainda contra o Nakamura E numa posição Assim Equilibrada Muito difícil Olhando esse final É muito difícil Mas equilibrado Realmente É um grande feito Aqui Já por aqui Já tá um grande feito Torre C6 Cheque Foi jogado Rei E5 Torre por G6 Torre por H2 Cheque Olha que final Complicado Todo mundo tem peão passado Rei E1 Agora Rei E4 Foi jogado Torre por G5 E aqui Rei F3 O Nakamura Vai levando o Rei Pra ajudar na promoção do peão Torre G8 Foi jogado agora Rei G2 Dando os tapete vermelho Aqui estendeu o tapete vermelho Pro peão Aqui G5 Avançando com o peão passado F3 E aqui Torre F8 O Rei e a torre Segurando a casa de F2 No limite Aqui o Gustavo O Nakamura segue agora Com o Torre H4 Temos aqui G6 Avançando com o peão Torre E4 Jogou o Rei pra longe Rei D2 Torre G4 Segura o peão passado E aqui Torre F6 Protege o peão Torre por C4 Nakamura aproveita pra Garfar mais um peãozinho aí Pra capturar mais um peão G7 Ameaçando promover Torre G4 Protegendo Torre F7 Segurando o peão E aqui galera Apesar do Gustavo Ter um peão a mais Nesse final aqui Contra o Nakamura O tempo dele Tá muito curto Ele tem Em torno aqui De 11 segundos E o Nakamura Tem um minuto E 10 segundos Alguma coisa assim Tem muito tempo a mais Mais de um minuto a mais Pro Nakamura E o Nakamura então Começa a passar lance Aqui Claro As pretas tem que jogar Pelo empate aqui Com o peão a menos O lance recomendável Aqui seria F2 Depois de Rei E2 Tentando encostar Você dá cheque E volta a torre Pra G4 E o melhor Que as pretas Podem conseguir Nessa posição É o empate Pro cheque perpétuo Mas o Nakamura Quer dar seta Aqui no Gustavo Afinal de contas O Gustavo Dá seta É tentar ganhar No relógio O Gustavo Ele tá com 11 segundos Aqui por aí Torre G3 Agora foi jogado Pelo Nakamura Que não é um lance Melhor lance da posição Mas é um lance rápido Que não vai pro empate A partida seguiu Com C4 Torre G6 Agora C5 Avançando com o peão O Gustavo tem só Menos de 10 segundos Já F2 Agora C6 Avançando com o peão F1 Promovendo pra dama E agora o Gustavo Perdeu a torre Torre por F1 Rei por F1 E agora Acabou pro Gustavo Nada disso C7 na hora certa E agora A torre não consegue parar Dois peões Na sétima horizontal Fantástica Aqui a sequência O Nakamura Segue agora com o torre Por G7 Temos C8 Promovendo pra dama E esse final Então Rei e dama Contra rei e torre Que é um final Completamente vencedor Aqui pro Gustavo Só que o Gustavo Tem aqui 3 segundos No relógio Ele tem que dar um jeito Nem que ele tenha Que sacrificar essa dama Pra capturar a torre E empatar contra o Nakamura A partida seguiu agora Com torre G2 Cheque rei D3 Torre F2 E aqui uma sequência Muito esperta Do Gustavo Dama C1 Cheque Jogando o rei pra G2 E dama D2 Cravando a torre Porque aqui Se ele não faz isso O Nakamura Atira essa torre Começa a dar um monte De cheque E cai o tempo Do Gustavo Ele tem 3, 2 segundos Aqui Então ele foi muito esperto Em fazer isso A partida ainda Seguiu com o rei F3 O Nakamura ameaça Torre F1 Olha só Muda toda a lógica Do xadrez Quando o tempo Tá caindo Do adversário Aqui as pretas Não querem empatar As pretas querem ganhar Pra cair o tempo Então estão ameaçando Torre F1 Olha só Como é o Blitz E aqui então O Gustavo finaliza Então dama por F2 Rei por F2 E consegue Com seus pouquinhos Segundos No relógio O empate Contra o Ricardo Nakamura Não no final ganho Mas O xadrez De Blitz Considera também O relógio Então uma bela partida Aqui do Gustavo Uma partida Espetacular Então Quero agradecer As pessoas que Me indicaram Fazer essa partida Não é sempre Que a gente tem um brasileiro E o Gustavo Que não é um jogador Profissional Não é um jogador Titulado É um bom jogador Um forte jogador De torneio Tem com certeza Muitos troféus Muitas medalhas Mas conseguiu Esse feito aqui Fantástico Contra o Nakamura Fiquei muito orgulhoso Aqui do Gustavo Resolvi mostrar Essa partida E vamos dar uma olhada No relatório Aqui do xs.com Então E a gente teve aí Olha só Uma precisão altíssima Aqui do Gustavo Por uma partida De 3 mais 0 Fez a mesma precisão Do Nakamura 96,5 Contra 96,4 E aqui a gente vê Que o Nakamura Foi para um lance Mesmo de querer dar seta Torre G3 Não foi para aquela Sequência de empate Ficou melhor para o Gustavo Mas é aquela história O tempo está caindo Tem que fazer alguma coisa E a gente teve então Esse empate Maravilha pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo do nosso brasileiro Empatando contra a lenda Do xadrez mundial Ricardo Nakamura E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Vala H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava uma Até a próxima Obrigado.